Oi pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão! Salve, salve galera! Aqui, curte o meu canal! Aqui é o Cobre Games Brasil! Tô trazendo novamente, duelo dos inscritos 2020! Vamos para o oitavo jogo do campeonato! Só lembrando aquele Ultra Mega Super inscrito, já vai ficar aquele like no começo do vídeo pra fortalecer! Se não é inscrito, se inscreve, se já compartilha! Quem puder virar membro ajuda bastante! E vamos conhecer os times que irão jogar hoje! Rapaziada, quem não viu aí dos vídeos do Mega Man, tá bem legal a parte 1 e 2 e em breve será contando a história do jogo, beleza? E hoje vamos jogar com o time do inscrito Gilmar 007, o nome desse time aqui é Anjos FC, e ele vem com Lotus no gol, Mark, Elfei, Amag e Domo na defesa, Dylan e Kinozi, Yukimura e Endokeno no meio de campo, Sem e Dessuta no ataque! Então esse aqui é o time do inscrito Gilmar 007, o nome desse time aqui é Anjos FC, e vamos jogar contra o time do inscrito Saru e Odami, o nome desse time aqui é Verdadeira Raymond, e ele vem com Nero no gol, Endo, Jebo, Kazemaru e Kabeiyama no meio de campo, Shadow, Saru e Afrodi na defesa, Nagumo, Suzuno e Yukimura no ataque! Então esse aqui é o time do inscrito Saru e Odami, o nome desse time aqui é Verdadeira Raymond, boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, vamos que vamos! Tudo aleatório como sempre e vamos para a partida de hoje rapaziada, rapaziada, hashtag Saru e Odami ou hashtag Gilmar 007, para quem vocês estão torcendo, comentem! Lembrando que estamos também aqui com a opção de chute ativo, eles carregam o chute, a gente tem que deixar chutar, beleza? E começa a partida, e a gente já toca a bola para o Yukimura, Domo recebe a bola, Magui já vai fazendo a bola girar, e Kinozi! Vamos fazendo a bola rolando lá para o meio, passamos para frente, e a gente toca para o Yukimura, vamos, desulta com a bola, ninguém está com o TP cheio, está difícil aqui velho, A bola vai girando, a bola chegando, a Magui novamente, Domo recebe a bola, e o Domo já é desarmado pelo Shadow, e a bola vai sair, vai nada velho, a bola saiu, nossa, cara! Caramba, Shadow com a bola, a gente já tem que deixar ele chutar, agora deu ruim! Furacão escuro V2, e... Lotus vem cá! Essa técnica é legal velho, eu esqueci o nome dessa técnica em português, quem souber deixa aí nos comentários, mas essa técnica é muito show de bola! E Kinozi recebe a bola, e a gente vai partindo pelo contra-ataque, vamos deixando todo mundo para trás com o Kinozi! Ai, caramba, a gente é desarmado, segurei demais o chute velho! Ai, 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 ele vai chutar, hum, agora deu ruim velho! Vem da Val de Fogo! Firebrisado! Furacão de Fogo com força total velho, eu gostei dessa técnica do Lotus aqui velho, Quem souber o nome dela em português, comenta aí, me deu um branco! Destroy Cloud! Furacão destruidor? Algo assim, será? Mas bem legal velho, eu vou dar o nome de Furacão destruidor, e vamos partindo para o contra-ataque com... Com Mark, vamos Mark, vamos, 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 deixando todo mundo para trás aqui! Grand Ferri! Uma das minhas técnicas favorita, essa é o Grand Ferri velho, ela é muito da hora! Olha isso, que técnica bonita velho! Direto para o gol do Nero! Ih Nero, desculpa aí, mas... Seu muro do tempo não vai conseguir defender não! E é gol! Um para a Anjos FC, zero para a verdadeira Raymond, aos seis do primeiro tempo, com o Grand Ferri entrando em cena velho, o Grand Ferri é uma técnica muito legal mesmo, você é doido velho! Eita, lá vem o Kimura, é desarmado pelo Ikinoso, Ikinoso toca a bola para o Sen, estamos no meio de campo, vamos, partir para o contra-ataque! É desarmado por Saru! Saru tenta carregar o time para frente, vamos tentar roubar essa bola mais e o Kimura recebe! Vamos, alguém rouba a bola dele aí! Vem da Val Eterno! E lá vem o Vem da Val Eterno direto para o gol do Lotus! Furacão destruidor, vou colocar o nome dessa técnica, furacão destruidor, não lembro o nome dela! Boa Lotus! Sim, recebe a bola novamente, desulta! A gente toca a bola para o Enduqueno, que recebe a bola no meio de todo mundo, é desarmado! Corte demoníaco! E a gente perde a bola e lá vem o contra-ataque do time adversário! Eles tocam a bola para o Shadow novamente, o Shadow já carregou sua técnica e furacão escuro V2! Dark Tornado! Dark Tornado! Puts, nosso tempo aí já está acabando com o Lotus, velho! É Destiny Cloud, alguma coisa assim, né? Mas Furacão destruidor ficou mais da hora, por nome dessa técnica aqui, velho! Eu gostei! Comenta aí, vocês gostaram também do nome que eu dei para a técnica? E Enduqueno recebe a bola novamente, vamos deixando todo mundo para trás! Vamos tentar o nosso canhão divino! Gol de Keno! Muro do tempo! Não vai não! Defendeu o canhão divino, velho! Que mentira que ele defendeu o canhão divino! Caramba, velho! Desculpa aí, rapaziada! Vem da Val de Fogo! Contra-ataque perfeito do time Verdadeira Raymond! Sem TP! E é gol! E parta a partida e deixa tudo igual! Um para Anjos FC do Gilmar 007! Um para a verdadeira Raymond do Sari Odami! Até engasguei, rapaziada! E o Sem taca a bola! Vamos deixando... Ai, o Kimura recuperou, velho! Vamos tentar recuperar a bola aqui! Ai, caramba, velho! Tá difícil aqui esse meio de campo aqui, hein! Deixa ele chutar não, Iknose! Dança de Fogo! Caramba, mano! O Sari tá chato aqui, velho! Mas recuperamos! E a bola chega no Sem novamente! Vamos partir pro contra-ataque! Agora é a nossa vez de partir pro contra-ataque! Jogada combinada! Raio das Sombras! Shadow Ray! Ih, Muro do Tempo versus Raio das Sombras! E é gol! Dois para Anjos FC do Gilmar 007! Um para a verdadeira Raymond do Sari Odami! Aos 16 do primeiro tempo, o jogo segue 2x1! E vamos tentar roubar a bola! A gente vai dando a carrinha no meio de campo! A bola volta pro Sari! O Sari tenta... Toca a bola pro Shadow! Shadow quer jogo, velho! Olha isso, mano! A bola tá toda hora chegando no Shadow, mano! Vamos, time! Alguém rouba a bola dele! Furacão escuro! V2! Isso! Estamos sem TP! Vamos ter que usar level 2! Excelente prestou! Excelente prestou! E é gol! Não segura! Dois para a verdadeira Raymond do Sari Odami! Dois para Anjos FC do Gilmar 007! E novamente o Mark recebe a bola e está com seu TP carregado! Vamos tentar fazer nossa técnica Grand Ferrer novamente! Grand Ferrer! Grand Ferrer! Direto pro gol do Nero, velho! Muro do tempo! E é gol! Três para Anjos FC do Gilmar 007! Dois para a verdadeira Raymond do Sari Odami! Aos 18 do primeiro tempo o jogo segue 3x2! E a gente já rouba a bola aqui! Vamos tocando a bola pro Dila! Já toca a bola pro Ikinose! E o Kimura recebe a bola! E agora nós vamos ver pra Dilo quanto ela tá aqui! E o Kimura tá com a sua level 3 carregadíssima! Pantera Congelante! Muro do tempo versus Pantera Congelante! Será se o Nero vai segurar? Golaço! Quatro para Anjos FC do Gilmar 007! Dois para a verdadeira Raymond do Sari Odami! Quatro a dois! Vamos lá, time! Vamos lá! Vai, vai! Antes dele... Foi ao mesmo tempo que ele carregou o chute, rapaziada! Então tem coisa que a gente não consegue controlar! Eu não acredito! Ai, caramba! Ah, Ikinose! Aí você... Ai, eu já tinha apertado o botão, velho! Boa! E o Senre recupera a bola! Vamos deixando todo mundo pra trás! Ih, a gente ia deixar, né? Tinha que ter o Kazemaru ali com o seu Rasengan! E manda o Rasengan na gente, velho! Mas ele recupera a bola com o Ikinose! Ikinose toca a bola pro Dessuta! Dessuta vai tentar carregar sua técnica aqui, passando por todo mundo! Matéria escura! Dark Mater! Matéria escura versus Muro do Tempo! E... Defendeu, Nero! Defende a bola! A bola chega no meio de campo! Ai, caramba! Agora deu ruim! Vem da Val de Fogo novamente! Mano, essa técnica é muito forte! Vem da Val de Fogo! Direto pro Gol do Lodos que recupera um pouco de energia! Vamos do nosso Furacão Destruidor, velho! Gostei! E é gol! Não segura! Encosta no placar! Quatro para Anjos FC! Três para a verdadeira Raymond aos 25 do primeiro tempo! E sem já tacar a bola, ele vai mostrar que também não tapa a brincadeira! Passagem do céu! Vamos de passagem do céu, velho! Muro do Tempo! Muro do Tempo! Caramba! O Nero defendeu, velho! E defende e manda a bola lá no meio de campo, velho! Indo recupera a bola! E lá vem com a sua técnica! Hum, o que ele está aprontando, hein? Golpe de Gatom! Lá vem o golpe de Gatom, velho! Eu não vou arriscar, não! Vou usar o nosso Furacão Destruidor! Destiny Cloud! E defendemos! Boa! E o jogo segue 4x3! Jogo muito bom, velho! E a Gia toca a bola para o Endokeno! Agora é Toma Lazaka! Endokeno já carrega o seu Canhão Divino! Muro do Tempo vs. Canhão Divino! Vamos ver quem vai se dar melhor! Defende novamente Nero! Nero defende novamente! A bola chega no meio de campo e a bola vai rolando! Ah, Frodi recebe a bola! A gente tenta dar um carrinho aqui, mas está complicado até para acertar o carrinho no cara, né, velho? Meu Deus! Hum, agora sim deu ruim! Ruptura do caos! Essa técnica é muito forte, mano! Se o Vendaval de fogo é forte, a ruptura do caos é mais forte ainda! Excelento Bresto! É golaço! 4 para a verdadeira Raymond do Sariodami! 4 para Anjos FC do Gilmar 007! O jogo segue empatadíssimo! E Kinozzi já é desarmado no meio de campo, mas a gente rouba a bola novamente! E Kinozzi já tenta partir para o contra-ataque no meio de campo, deixando todo mundo para trás! Kinozzi já tenta partir para o contra-ataque no meio de campo, deixando todo mundo para o contra-ataque no meio de campo, deixando todo mundo para o contra-ataque no meio de campo! Kinozzi já tenta partir para o contra-ataque no meio de campo, deixando todo mundo para o contra-ataque no meio de campo, vamos de Kinozzi já tenta partir para o contra-ataque no meio de campo! Kinozzi já tenta partir para o contra-ataque no meio de campo, deixando todo mundo para o contra-ataque no meio de campo! Kinozzi já tenta partir para o contra-ataque no meio de campo, deixando todo mundo para o contra-ataque no meio de campo! um tempo, porque o jogo está muito bom, velho! Boa, recuperamos! Ai caramba, os caras estão bravos! Ai ai ai, vamos, 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 do Kinozzi! A gente é desarmado! Vai, 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 não deixa ele carregar o chute! Ai, na cara do... Brilho Atômico! E lá vem o brilho atômico, velho Eu tenho o level 3 aqui Furacão destruidor E defende E a gente defende, só que o nosso TP foi lá pra baixo Agora pode dar ruim E a hora do contra-ataque, vamos tentar nossa matéria escura Dark Mater Direto pro gol do Nero, velho Matéria escura versus Muro do Tempo Quem vai se dar melhor? E o Nero se sobressai novamente E defende o chute, mandando a bola pro meio de campo Mas o Kimura tava ligeiro, tava esperto Mas tava desatento também E lá vem o contra-ataque no meio de campo Vamos, 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 rouba, rouba, rouba Porque ele carrega o chute, vai Ah, agora já era Impacto glacial Ih, tamo sem TP Deu ruim E é gol E pata novamente a partida 5 para o verdadeiro Remo do Sariodami 5 para Anjos FC do Gilma 0, 0, 7 aos 4 do segundo tempo A gente tá desarmado, velho Olha os caras Boa Vamos tentar o contra-ataque novamente O jogo segue patadíssimo Hum, vamos disputar contra o Shadow Caramba, o Shadow ganhou a disputa da gente, velho Demon Cutter Ai, lá vem o Saro, velho Vai, alguém pega Ih, agora já era Hum, vai dar ruim Eu não apertei o botão, velho Vai, vai, vai Os jogadores, eles partem sozinhos muitas vezes Ah, não acredito, velho Vai, vai Brilho atômico Ixi, já recuperou só um pouquinho, velho Tomara que seja suficiente pra defender Excelente E é gol Vira a partida 6 para a verdadeira 6 para Anjos FC do Gilma 0, 0, 0, 7 De virada, velho Caramba Vamos com 100 Vamos 100 Ai, caramba Rouba a bola Boa E a gente recupera a bola, velho Ai, 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 ai Sai de perto, sai de perto Vou ter que chutar Passagem do céu Muro do tempo Caramba Ele descendeu de novo, velho Vai, 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 vai Boa, recuperamos E Mark novamente Vem pra salvar a gente Vamos tentar novamente Nosso Granferir Caramba Kazemaru vai diminuir a potência Do nosso chute, hein Vai chegar mais fraco no goleiro E defendeu E o Naru defende O Granferir Enfraquecido Ixi, ele já pegou a bola Carregando Carregando o chute, velho Vem daval de fogo Ixi, velho E é gol 7 para a verdadeira Raman do Sari Odami 5 para antes FC do Gil Mas 0-0-7, velho Os caras virou a partida E ampliou o placar ainda Meu Deus, velho Caramba Vamos, Dessuta E a gente vamos deixando Todo mundo pra trás Ai, vamos, vamos, vamos Boa Raio das sombras E vamos de raio das sombras Novamente Vamos colocar pressão neles E é gol 7 para a verdadeira Raman do Sari Odami 6 para Anjos FC do Gilmar E vamos, vamos Se concentrando na partida Aqui, 7 a 6 O jogo está pegando fogo E a gente já rouba a bola ali A gente recupera a bola Vamos fazer a bola Chegar no nosso Yukimura Que vem pela lateral Deixando todo mundo pra trás Vamos carregar nosso Pantera Congelante Ih, vai de brilho A força do nosso chute Com o Democunt Vai chegar um pouquinho Vai chegar um pouquinho mais fraco O nosso chute No Nero Muro do tempo E defende o chute E a bola está vindo direto Para o meio de campo Vamos tentar recuperar aqui Vamos, Maggi Atlantis War Vamos fazer a bola rolar Vamos tirar a bola aqui, velho Eduqueno recebe a bola Vamos pela lateral Vamos tentar o nosso canhão divino Ai, o Endo rouba a bola de dois Ao mesmo tempo, velho Vamos, Domu Boa Corte vulcão Ai, toquei errado Era pra ter tocado ali do lado Mas vai, vamos, Iknoze Vamos deixando todo mundo pra trás Com Iknoze Vamos tentar o nosso chute Pegasus Chute Pegasus Na cara do Nero, velho Muro do tempo E é gol Empata e deixa tudo igual Sete para Anjos FC do Gilma 007 Sete para a verdadeira Rainbow do Sari Odami Sete a sete Vai Brilho Atômico Caramba Caramba Que jogo disputado Boa Recuperamos aqui nosso TP Boa Defendemos Ufa Domo recebe a bola Já toca a bola pro Endo Keno Endo Keno Desulta Desulta pro Sen O Sen já toca a bola pro Dila Que vai disputar com o Kazemaru E o Kazemaru ganhou a disputa da gente Com seu Hazenga Vamos, vamos time Vamos, vamos Ninguém que o TPX tem aqui Ai, não vai chutar Disputaram A gente ganhou a disputa Lembrando que foi ao mesmo tempo Nossa, faz tempo que eu não vejo essa técnica, velho Não O que você fez, velho Mark recebe a bola Vamos pela lateral Vamos deixando todo mundo pra trás Aqui na lateral, velho Vamos, time Vamos, time Granferir No contra-ataque perfeito, velho Direto pro Nero E é gol Oito para Anjos FC do Gilmar 007 Sete para a verdadeira Raymond do Sari Odami Aos 22, mano Cê tá maluco, velho Que jogo, mano Que jogo disputado Esse aqui, esse jogo tá pegando fogo, velho Vem, time Vem, time Raio das sombras Shadow Ray E o Nero já recuperou Meu Deus, velho E defendeu Defende o chute A bola chega no meio de campo A gente tenta dar um carrinho no meio Vamos, vamos, time Ai, deu ruim Vem dar val eterno 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 era brisado Vamos, Lotto Eu não vou arriscar, não, velho Vamos defender com o que a gente tem Boa Vamos fazer a bola girar, time Vamos fazer a bola Ai, não dá brecha, não Domo recebe a bola E vamos aqui pela lateral Furacão inverso Back Tornado Furacão inverso Vamos colocar pressão no Nero Ó Defendeu De boa, velho Vamos, Mag Boa Usamos antes que ele chute, velho Atlantis War Caraca, que jogo complicado O jogo tá muito equilibrado Tá muito disputado Comentem pra que vocês estão torcendo, rapaziada Nessa partida Vamos fazer a bola virar Endoken recebe a bola Vamos deixando todo mundo pra trás Vamos tentar carregar nosso canhão divino Só lembrando Se não é inscrito, se inscreve-se já Compartilha, dá aquele gostei Curte aí os vídeos do canal, rapaziada E... Defendeu, mano Deixa o like aí que ajuda bastante Quem puder virar membro Vira aí que dá uma força imensa Vocês não sabem o quanto pro canal, rapaziada E vamos partir pro contra-ataque Agora é a nossa vez, velho Ixi Kazemaru tava ligeiro Razega Vamos time, vamos time Vamos, deixa chutar não Não tem ninguém com o TP cheio Ai, me complica, velho Golpe Gigaton Golpe Gigaton Vamos lá Boa Lotus E o Lotus defende Falta menos de um minuto pra acabar a partida O jogo segue em aberto ainda, velho Furacão escuro V2 Ixi Boa, boa Eu tenho Pensei que eu não tinha level 2, velho Eu tenho sim Level 3, quer dizer Vai Lotus Defenda esse chute aí, velho Boa, velho Pressão total do time da verdadeira Rainbow E agora chegando a meia de campo Vamos, vamos carregar nosso chute Vamos deixando todo mundo pra trás, velho Vamos, vamos Que dá Raio das sobras Chegou 9 para Anjos FC do Gilmar 007 7 para a verdadeira Rainbow do Sário Odami Nova 7 Que jogo bom, que jogo disputadíssimo E lá vem o quadro ataque do time deles, velho Os caras não estão pra brincadeira também, não Brilho Atômico Atômico Ixi, CTP Os caras ainda vão diminuir o placar, velho Isso é louco E é gol Deixa o like Deixa o like e deixa Se já é inscrito Compartilha Se não é, se inscreve Dá aquela força E parabéns aos dois times Por esse jogo muito bom E um parabéns especial pra você Gilmar 007 Que venceu a partida Desclassicou pra próxima fase E um parabéns pra você também, Sário Odami Seu time é muito bom Batalhou bastante Infelizmente não deu E eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto É nóis Fui